Olha, olha, olha ali! Olha o chapeuzão da roça, olha o botinal da roça Ilustro, eu acredito, mas a mulherada gosta Olha o beijetão da roça, olha o chapeuzão da roça Olha o botinal da roça, a mulherada acredita, mas a mulherada gosta Olha o beijetão da roça, olha o botinal da roça Olha o beijetão da roça, olha o chapeuzão da roça Olha o botinal da roça, a mulherada acredita, mas a mulherada gosta Olha o beijetão da roça, olha o botinal da roça Olha o chapeuzão da roça, a mulherada acredita, mas a mulherada gosta Olha o meu jeitão na rosa Eita, nós Não segura com o tremão, hein Não segura com o tremão